O amor faz todas essas coisas com você? Você está tendo um grande caso de amor, apenas aproveite. Você pode pensar, eu sou um herói. Mas bem, a garota, ela tem suas opiniões. Seu nariz pode ser assim, não importa. Um rosto alegre é sempre um rosto bonito. Ok, Sadhguruji. Isso é muito comum na minha faculdade. E é verdade sobre mim e também sobre meus amigos. Então, eu estou apaixonado por uma garota e... E o que acontece é que eu não tenho coragem de falar com ela. E isso é como duvidar de mim mesmo. Eu acho que não a mereço. Então, o que fazer sobre isso? Obrigado. Você está apaixonado por uma garota ou você caiu de amores por ela? Na verdade, eu caí de amor. Ok. Isso aconteceu. Antes de virar um bêbado, ele estava na Universidade de Shilong, Shankaran Pillai. E ele estava fazendo o seu doutorado. Então, um dia, ele foi até seu professor-mentor e disse, Senhor, eu preciso de sua ajuda em algo muito importante. E o professor disse, sim, por isso estou aqui, por favor, diga-me. Então, ele nomeou a linda universitária e disse, Senhor, eu estou completamente apaixonado por ela. Preciso de sua ajuda nisso. O que você quer dizer com você precisa da minha ajuda? Não estou aqui para ajudar você nesses assuntos? Estou aqui para propósitos acadêmicos? Ele disse, não, senhor, eu realmente estou 50% bem-sucedido. Você precisa apenas me ajudar com os outros 50%. Ele perguntou, o que é 50% de sucesso, afinal? Ele disse, estou completamente apaixonado por ela e ela não sabe. Os outros 50%, você tem que me ajudar. Assim, apenas aprecie o caso amoroso. Pois agora está totalmente no seu controle. Se você incluí-la também na cena, agora ela vai cuidar disso. Eu não estou dizendo que você não deveria se apaixonar por ninguém, mas não tenha pressa de viver. Neste momento da sua vida, veja como tornar-se uma vida que vale a pena. Então, as coisas virão até você de uma certa maneira. Se você cedo se apressar na vida, então, você sabe, outros aspectos do seu crescimento ficarão prejudicados. Porque você se emaranhou emocionalmente, agora imediatamente a garota diz, eu vou com você amanhã de manhã. Então, na mesma hora, você precisa encontrar um trabalho. Se você não terminou sua engenharia, você encontrará uma carroça automática para dirigir. Ei, todas essas coisas vão acontecer? O amor faz todas essas coisas com você? Então, você está tendo um grande caso de amor. Apenas aproveite, não conte para ela. Sadguru, acho que ele também queria saber sobre se duvidar de si mesmo. Apesar de o contexto ser esse, ele está principalmente perguntando sobre o duvidar de si mesmo. Veja, isso não é duvidar de si mesmo? A dúvida é sobre ela? Como ela vai responder? Essa é a dúvida. Em algum lugar, quando se trata de você mesmo, a pergunta se eu sou bom o suficiente para algo ou não, você não deveria se preocupar com isso. Você deve simplesmente ver, todos os dias, como você pode ser um ser humano melhor do que a maneira como você é agora. E então, o mundo, a forma com que ele responde, vai te dizer se você é bom o suficiente ou não. Não cabe a você pensar, veja, é por isso que existe uma prova no final do ano. Por quê? Porque você pode achar que é um grande engenheiro, mas o resultado dos exames diz o contrário. Então, isso também é assim. Você pode pensar, eu sou um herói, mas bem, a garota, ela tem suas próprias opiniões. Então, ao invés disso, veja como se tornar melhor de várias formas, não apenas em como você aparenta, pois a sua aparência será ignorada depois de um tempo. Você tem que se tornar melhor. E como se tornar melhor? Pelo menos, você está tentando se tornar um engenheiro melhor, isso é uma boa ideia. Outra coisa é... Bem, apenas veja. Melhor significa o quê? O que é aquela coisa que sempre atrai as pessoas? O que é aquela coisa que faz uma pessoa parecer maravilhosa? É. Não é o formato do seu nariz, ou a ponta do seu queixo, ou o seu penteado, ou algo assim? Um rosto alegre é sempre um rosto bonito, não é mesmo? Seu nariz pode ser assim, não importa. Um rosto alegre é sempre um rosto bonito. Faça essa uma coisa. Talvez ela vai cair de amores por você. Apenas se levante e brilhe. Se você se erguer e brilhar, todos olharão nesta direção, não é? Aprenda a cantar. Cante uma música. Podemos treinar você, se quiser. Apenas uma música pode fazer com que ela se apaixone. Apenas uma música.